Você tem interesse em ter um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras? Nos temos a solução. Queremos te ajudar a estudar a Bíblia Sagrada de maneira prática. Para adquirir, clique no primeiro link da descrição. Esse é um trecho retirado de um podcast do canal Hub Podcast. Link do vídeo original e completo está na descrição. Você pega a pilha com os memes que saem teus? Sai muito meme teus. Sai pouca coisa. Esse do viajar de avião, gente. Eu sou da época que os nossos shows que aconteciam, os eventos que aconteciam, não passavam na televisão, não tinha canal de YouTube, não tinha nada disso. Alguém ressuscitou alguma gravação de alguém, não sei nem em que equipamento essa pessoa gravou isso, de um evento, gente, que a gente experimentava tanto da glória de Deus, mesmo em praça pública, que a gente ficava bêbado do Espírito. E nesse... Você lembra onde que é? Você lembra? É o interior aqui de São Paulo. Eu não lembro qual o nome da cidade, mas é uma cidade daqui. E era assim, eu acho que era tipo um estacionamento. Era um lugar simples, mas tinha uma multidão. O palco simples. E eu fui tão embriagada do Espírito, eu fiquei realmente trêbada. Eu nunca fiquei bêbada de álcool, mas do vinho do Espírito... Mas deve ser aquilo ali. Sim. E eu me lembro que a gente passava horas, a gente não parava, até a gente romper mesmo os céus, até a gente ser tomado pela glória. E esse meme, então, é da Ana bêbada. Entendeu? A Ana bêbada. Aí eu falo, gente, eu não acredito que alguém resgatou aquilo. E é engraçado mesmo. É muito bom. É engraçado mesmo. E dá conta, né? Eu não tenho nem conta no banco, né? Eu tenho, mas tô negativa. É muito bom. Esse eu não vi. E aí você dá uma risada, né? É a continuação, né? É muito bom. É muito bom. A gente ficava, a gente ficava, ficava, ficava. Até a gente ser vencido mesmo pela glória de Deus, sabe? Então, acontecia muita coisa que hoje não é mais seguro a gente viver em público. Sério? Muito celular filmando. Sério? Sério mesmo, Ana? Exatamente isso. É, com certeza. Não é mais seguro a gente viver em público. Não, é mais pro secreto, é mais pra intimidade. Então, teve muita coisa que vocês vivenciaram que ninguém imagina o que rolou. Assim, na época. É, porque se isso era no público, imagina o que que era. A gente tinha ensaios, assim, totalmente arrasados pelo Espírito Santo, né? Era muito bom, muito bom. Que da hora. Deus do céu. Verdade. Verdade. Tchau. Tchau. Obrigado.